Vou conversar uma coisa com você. Vai ter vários momentos na sua vida que você vai pensar que perdeu. Você vai achar que nada mais tem sentido pra você. Mas eu quero que você lembre de uma coisa. Que todas as promessas que Deus fez pra você continuam de pé. Às vezes as coisas parecem meio difíceis, as pessoas são complicadas. Mas nós devemos olhar para o alvo. O nosso alvo é quem? O nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é o céu. O nosso alvo é agradar aquele que morreu por nós. Pra que desanimar? Ou pra que dizer que não quer mais viver? Desistir da vida? Parar de receber tudo aquilo que Deus tem pra você é tão bom, é tão importante? Pensa bem. se você desistir de uma corrida alguém vai ganhar. Alguém vai passar na sua frente e vai chegar na faixa de chegada. E quando você está destinado a ser o ganhador a ser o vencedor Deus quer que você tenha força para continuar a carreira. Deus quer que você não desanime. Deus quer que você continue olhando pro alvo. Todos nós temos problemas. Todos nós passamos por adversidades. Todos nós já sentimos vontade de parar. Mas só continua de pé quem é forte e corajoso. Você não é fraco. Eu quero te dizer essa noite quantas vezes eu já pensei em desistir. Quantas vezes eu já pensei em parar. Ao mesmo tempo que eu penso isso eu ouço a voz do Espírito Santo dizendo eu ainda tenho um projeto na sua vida. Eu ainda tenho algo pra fazer através de você. Independente da luta que você esteja vivendo não pare. Crie em todas as promessas que Deus te fez porque por mais impossíveis que elas pareçam todas vão acontecer no tempo certo determinado do Senhor. Eu estava pensando como a vida dá voltas. Como a vida é difícil pra alguns complicada pra outros como Deus às vezes parece facilitar pra uns e por causa do pecado as coisas são dificultadas para outros mas cada um tem aquilo que merece. Nós recebemos segundo aquilo que nós plantamos. Deus manda te dizer plante coisas boas plante fé plante amor plante esperança plante vida o que Deus tem pra você é o melhor não desista dos planos do Senhor tudo vai dar certo você vai ver tudo vai dar certo não desista é